Hã? Minha tá cheirosa. Quem tá cheirosa? Minha tá cheirosa. Pedala, neném. Não. Ok, o papai tá chamando lá, ó. A bodida. O que que é a bodida? A bodida. O que que é a bodida, neném? A bodida. Oi, Felipe. A bodida. A bodida. O que que é a bodida? A bodida. Amanhã você vai na casa de quem, neném? Na casa de quem? Na casa de quem que você vai amanhã? Com a mamãe a percília. Percília. Quem você vai ver o tio? Não. O tio? Não. Não. O tio? Tio Kis. Tio Kis. E a Sil? Silvana. Silvana, gente. Gássio, manda um beijo pra vovó percília. Linda. Linda. Tchau, vovó percília. Manda tchau, manda. Tchau, vovó. Tchau, vovó. Tchau, vovó percília.